E aí Miraculous, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês a data oficial do episódio Silencer, então se você quer saber mais, continue assistindo a esse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo de hoje. Após o episódio oblívio, nós Miraculous ficamos sem informações e notícias sobre os próximos episódios dessa terceira temporada, pois as datas dos episódios seguintes não foram reveladas. Então, nós Miraculous ficamos ansiosos à espera de um novo episódio. E para a alegria de todos nós, hoje no dia 2 de abril de 2019, foi revelada a data de um novo episódio, que será o episódio Silencer ou Silenciador. Segundo as informações reveladas, esse episódio terá sua data de estreia prevista para o dia 7 de abril, às 8 horas. Esse episódio será transmitido pelo canal de TV RTS. Muitos Miraculous já conhecem a sinopse desse episódio, mas vamos relembrar, ela está assim. Ladybug e Cat Noir enfrentam o Luca transformado em Silencer. Está preparado para entregar sua voz. Eu fiz um vídeo aqui no canal teorizando como o Luca será akumatizado. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no e-card acima para vocês estarem assistindo. E lembrando que estamos na contagem regressiva para a estreia do episódio Silencer. Vocês estão ansiosos assim como eu? Deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo um por um. Eu espero muito que esse episódio não seja adiado, assim como vários episódios de Miraculous são adiados. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixe seu like nesse vídeo, se você é novo ou nova por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau!